E aí, DJ MG, essa é pesada hein, MC Frank vem Uma mistura de som, traz a tequila e chandão Ela vem ao som do batidão, a mistura de grave com som A celeira joga em uma mão, as novinha perdendo a noção É o Frank que manda o hit novo A mistura de grave com som DJ só dá o batidão, requebra e mexe e vai até o chão Me apaixonei por aquela morena, fez acelerar o meu coração E a novinha perdendo a noção, acompanha o grave ao som do tamborzão É o Frank que manda o hit novo A mistura de grave com som A mistura de grave com som Vai! Uma mistura de som Traz a tequila e xandom Ela vem ao som do batidão A mistura de grave com som Acelera, joga em uma mão As novinha perdendo a noção É o Frank que manda um hit novo Dorontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont Com a mistura de grave com som